Um pé pra cá, um pé pra lá Quando eu vou calçar o sapato, fico às vezes sem saber Se o meu pé direito é o pé direito, se o direito é esse, o outro é o quê? Sou o esquerdo seu ingrato, com muito orgulho e muito amor Tá, 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 não foi bafão, pé direito é o pé, esquerdo é tudo pé Quando for botar o sapato, veja lá o que vai fazer Pé direito é pé direito e pé esquerdo é pé esquerdo assim e pé Aplausos 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 Aplausos